Está estudando para o concurso da ESA e está sofrendo com a matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu trago muitas dicas para o concurso da ESA para vocês. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você receber conteúdos como esse. Então vamos lá, começar. Desvende todas as questões da prova, é um aulão para a ESA. Você vai ver questões que com certeza estarão lá. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês o caso de sucesso do nosso aluno Charleston, que estudou conosco lá no curso para a ESA. Bom dia, Marcão Renato. Não me prolongando muito, queria agradecer pelo conteúdo que tive acesso. Nasci no Rio Grande do Sul, fiz pela primeira vez a prova da ESA e agora estou classificado em 33 do Brasil, 33º do Brasil. Obrigado pela participação. Charleston, nós agradecemos por você ter trazido para a gente esse retorno, que é o que nos motiva e nos dá ânimo para continuar fazendo esse trabalho aqui no Matemática para Passar. Então o próximo com certeza será você. Então vamos lá, meu Instagram está aqui, minha página no Facebook, troca o like, sigo de volta. Instagram do Marcão está aqui, página do Marcão. Sim, bora começar. Vamos começar de leve com uma questãozinha de determinante. Vamos lá? Sabe-se que M é uma matriz quadrada de ordem 3. Então M é uma matriz quadrada cuja ordem é quanto? 3. E que DET determinante de M é igual a 2. Então DET de 3M é igual a? Aí você, meu Deus. Primeiro, você tem que saber uma propriedade que existe. Você tem aqui DET de K vezes A. Vamos botar assim. Você está multiplicando o número vezes a matriz ali. Esse determinante é o número que você multiplica elevado à ordem vezes o determinante da matriz que tinha antes. Tudo bem? A matriz é A, né? Então DET de K vezes A é o quê? DET de K vezes A é A. O número, vou até botar K, é o número. Tudo bem? N é a ordem da matriz. Está legal? E DET de A é o DET de A, né? O determinante daquela matriz anterior. que você já tinha. Então vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos resolver. Eu sei que a ordem é 3. Deixa eu botar aqui a ordem. Ou seja, o N daí é 3. Tudo bem? E eu sei também que DET de M é igual a 2. Só que eu quero DET de 3M. Ai, meu Deus. Como é que vai ficar? Vai ser o número, né? O número. Quem é o número? Que eu estou multiplicando. 3. Elevado à ordem da matriz. Qual é a ordem da matriz? 3. Vezes o determinante da matriz. Qual é o DET de M? Vale 2. Acabou. Morreu. É só fazer isso e ser feliz. Bora? Primeiro você vai fazer 3 ao cubo. Como é que é 3 ao cubo? 27 vezes 2. Isso daí dá 54. Show de bola? Morreu aí. 54. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e se bora fazer a próxima. Show de bola? Promete que não vai errar, meu filho? Ou estou pedindo muito? Não, né? Espero que você não erre essa com essa propriedadezinha. Se bora lá. Uma questão de conjunto e porcentagem. Vamos lá. Em uma pesquisa de opinião, foram obtidos esses dados. Jornal A, Jornal B, Jornal C, A e B, A e C, P e C. Os 3. E 135 não leem nenhum dos 3 jornais. Considerando esses dados, é correto afirmar que o número total de entrevistados... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, primeira coisa. Você tem que achar qual é o percentual que esses 135 corresponde, tá legal? E pra isso é muito fácil. Por quê? Se você vai achar o total com 3 conjuntos, o que você faz? Vai direto, ó. Você vai somar quem faz o A e quem faz os 3. Então vamos somar 40. Pega esse visual aqui. Aquela formulazinha que tu já deve ter visto de uma maneira mais rápida. Você sempre vai somar quem faz 1 e quem faz 3. 40 mais 55 mais 35. 5 mais 7. Você vai somar. Aí isso daí dá 60, 90, 130, 137. Então isso daqui dá 137%. Correto? Show de bola? E aí você vai somar também a interseção dos dois. A interseção dos dois vai ser 12. Deixa eu botar pra cima porque aí eu ganho espaço, tá? Você vai somar também a interseção dos dois. A interseção dos dois vai ser 12 mais 15 mais 19. Correto? Essa é a interseção dos dois. Quem faz a interseção dos dois. 12 mais 15, 27. Mais 19, 46. Então isso daqui dá 46%. Show de bola? Aí, a hora que você pegar esse cara e diminuir desse, tem que dar o total. Ou seja, tem que dar 100%. Ah, se não der 100% é porque você encontra o percentual de quem tá de fora. Então vamos subtrair aqui. 137% menos 46%. Isso daí dá 91%. Pô, mas o total é 100, né? Falta quanto? 9. Ou seja, os 135 representam 9%. E o X representa 100. Morreu. Acabou, faz a questão. Tudo bem? Por quê? Aqui, galera, quando você faz essa conta, já dá o total. Se deu 91%, é porque tá faltando 9%, correto? E esses 9% representam hoje 135. Ou seja, 135 é 9%, que é 100 menos os 91. Que estavam ali. Tudo bem? Agora eu multiplico cruzado. Como é que vai ficar minha brincadeira? 9 vezes X. 9X. É igual a 135 vezes 100, que é só botar dois zeros. Então o X é 13.500 divididos por 9, que dá 1.500. Então esse é o valor total da parada. Então qual é o valor total da parada? 1.500. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. E se bora ser feliz. Vambora, né? Ser feliz é a opção. Maravilha? Tranquilo? Então sempre que for uma questão com três conjuntos, o que você vai fazer? Você vai somar quem faz 1, quem faz 3 e quem não faz nada. E diminuir da soma de quem faz 2. Show? E aí já cai direto. Por que eu não somar quem não faz nada? Porque eu sabia o número, eu queria o percentual. Maravilha? Então se bora lá fazer A3. Vamos lá fazer A3 aqui comigo. Vem cá. O que diz A3 aí pra gente? A soma dos 20 primeiros termos da PA, cujo termo geral tem a expressão para N igual a 3N mais 5E. Então ele quer a soma dos 20. Correto? E A1, PA. Como é que é a soma da PA, galera? SN igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Quem é da família MPP conhece a musiquinha que tem no ritmo de Atirei o Pão no Gato. Como é que é? Eu somei uma PA, A, A1, PA, A, A. Eu somei, mei, mei. É só pegar A, A, U, A1, 1, 1, 1, mais AN vezes N sobre 2. PA. Pronto, decorou. Então olha só. Quando você vai achar a soma da PA, você precisa do primeiro e do último. Nesse caso a gente precisa do primeiro termo, o A1. É só substituir, onde tem N, bota 1. 3 vezes 1 mais 5, que vai dar 8. Sim? E do A20. Quem é o A20, galera? A20, onde tem N, bota 20. 3 vezes 20 mais 5, que dá 60 e 5. Show? Agora dá para achar a soma dos 20. Como é que vai ficar a soma dos 20? Vai ser o primeiro, que é 8, mais o último, que é 65, vezes o número de termos, que é 20, divididos por 2. Sim? 20 dividido por 2 dá quanto, sabe a graça? 10. 8 mais 65, isso daí dá 73. 23 vezes 10, a nossa brincadeira dá 730. Então qual é a minha resposta? É a letra B de bola. Está aí a resposta. Simbora lá arrebentar. Maravilha? Então vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão. O que é que diz para a gente? Ai meu Deus. Eu tenho medo disso, Renato. Vamos lá. No jogo de bocha, disputado no terreno plano, o objetivo é conseguir lançar uma bola de raio 8, o mais próximo possível de uma bola menor de raio 4. No lançamento, um jogador conseguiu fazer com que as duas bolas ficassem encostadas, conforme ilustra a figura abaixo. A distância entre os pontos A e B, em que as bolas se tocam no chão é... Galera, na real você vai ter que fazer isso aqui. Traçar aqui, você vai fazer assim. Vamos lá. Traçar aqui, traçar aqui, traçou, vai formar esse triângulo aqui. O que você quer na real é essa distância aqui. E aí tem macete. Qual é o macete? Então na questão que você tiver círculo, circunferência, quiser a distância entre os pontos de tangência, são esses dois aqui. Essa distância é duas vezes a raiz do raio da maior vezes o raio da menor. Acabou. Já vai direto. Tudo bem? Esse é o macete. Você pode fazer isso sem. Você pode fechar ali o triângulo retângulo e tal, mas vai direto no macete. A distância é duas vezes a raiz do raio da maior vezes o raio da menor. Acabou. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar duas vezes. Qual o raio da maior? Oito vezes a menor, que é quatro. Então a distância é duas vezes a raiz de trinta e dois. Você sabe qual é a raiz de trinta e dois? Não. Então fatora o cara. Vamos lá. Por dois dá dezesseis. Por dois dá oito. Por dois dá quatro. Por dois dá dois. Por dois dá um. Show? Como é raiz quadrada, se tiver dois caras iguais, cai fora da raiz. Dois, dois, cai fora. Esse continua e você multiplica. Então esse daqui, a distância, fica na real. Duas vezes. Dois vezes dois vezes raiz de dois. Porque tu multiplica, né? Dois vezes dois, quatro vezes dois, oito. Raiz de dois. Acabou. Fez a questão. Show? Oito raiz de dois. Gabarito. Letra C. Marca o V da vitória. Maravilha? Matou a questão em dois segundos e foi ser feliz. Simbora lá para a próxima. Opa! Questão de elipse. Vamos lá. Para passar no concurso público, o candidato deve descrever a equação da figura seguida. Desse modo, a equação correta, isso daqui é uma elipse, por conta do formato. E aí você tem que saber a equação da elipse. A equação da elipse, como passa pelo centro isso, é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. E por que essa começa com o x aqui na frente, galera? Porque o eixo maior está sobre o x. Aí você tem que achar quem é o a e o b. O a é o eixo maior. Então, o a aqui é 5. Show? Porque de zero é 5. E o b é o eixo menor. O b aqui é 3. Aí agora, só substituir na fórmula e ser feliz. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 5 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Morreu. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9, igual a 1. Essa equação era isso que ele queria, basicamente. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Qual é a letra? Vai com carinho. Letra B de bola, né? x ao quadrado... Não, B não. Perdão. Está sobre 9. Está maluco? Não saiu aqui a letra C. Estava na letra C o gabarito. Letra E. É x ao quadrado sobre 25, mais y ao quadrado. O quadrado sobre 9, igual a 1. Não saiu aqui. Essa aqui é a resposta. Pode ver que não saiu a letra E. Não é a letra C porque o Y está na frente. E como o eixo maior está sobre o X, o X na frente. A elipse é isso. Você vê onde está o eixo maior e fica na frente. Se está no X, fica na frente. Se está no Y, fica na frente o Y. Show de bola? Maravilha? Bota aí a letra E. Marca o V da vitória. E sim, bora! Bora fazer a próxima. Ah, acabou! Mas olha só. Deixa eu até aparecer aqui para vocês, pessoal. Vou até aparecer aqui no campo. Se você gostou da aula, quer aprofundar seus estudos e ser aprovado a ESA, assim como o Charleston, que foi o 33º colocado? Então esse é o curso. Você vai fazer uma coisa. Você vai clicar aqui embaixo. Tem um link em algum lugar. Você clica aí e vai lá para a página do nosso curso assistir uma aula do próprio curso e ver tudo o que nós oferecemos para vocês para esse concurso da ESA. Então não perca tempo. Vai lá que nós estamos te aguardando para ajudar na sua aprovação. Então cai dentro aí. Simbora! E a nossa mensagem é que a força de vontade deve ser mais forte que a habilidade. Ou seja, eu acredito muito que a força de vontade vence a habilidade. Porque se você tem muita força de vontade, a força de vontade tem que ser muito mais forte que a habilidade. Então se você acha que não é capaz de aprender matemática, você tem força de vontade? Porque às vezes a pessoa acha que não tem como aprender matemática porque não tem habilidade. Não é habilidade, é treino. Basta ter força de vontade. Se você tem muita força de vontade, galera, você consegue. E nós estamos aqui para lhe ajudar. Então faz isso que eu falei. Clica aí. Clica aí embaixo. Vai lá no nosso site. Assiste uma aula e veja tudo o que nós oferecemos nesse curso. Tenho certeza que você vai vir estudar conosco. E outra coisa. Não sei se você já baixou o material. Baixa o material aí. Família MPP já está ligado. Tem para baixar o material. Baixa o material aí que assim você já entra na nossa lista VIP da ESA e recebe conteúdos exclusivos. Show? Beleza então, galera. Muito obrigado a todos. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!